E aí, brulho! Bora chocolate Mild Mario Bora chocolate Que tem face de boa Que tem droga de boa Que a kit e a tiniei Que me ferra do que gosta Ferra do roche Ferra do que gosta Que tem cosina menina Se curtir o corpo bronzeado Sexi e chocolate Mua e ca normal menina Ma checaru sa doru na schina Que tem doru kinga sa deixau impar Chocolate Ponta de tropa da Bosa ma chocolate Chocolate Ma chocolate Bosa ma chocolate Chocolate Posta ma chocolate Posta ma chocolate Sabi de mort Pouteni na palmo Basta bu da or Posta ma de chocolate Sabi de mort Pouteni um pobo marionete Basta bu da or Boqui sa ma de menina Pregero bouteni na fila Boqui ta ma de na pista Nossa sen rainha desi Boqui sa ma de menina Pregero bouteni na fila Boqui sa ma de menina Pregero bouteni na fila Pregero bouteni na fila Boqui sa ma de chocolate Chocolati 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 More chocolate More chocolate Lil Mario le beat More chocolate Let's go More chocolate More chocolate Boqui sa ma de chocolate Chocolati Chocolati More chocolate Chocolati Oh Bosta ma de chocolate Chocolati Chocolati More chocolate Oh More chocolate Tige 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 More chocolate Tige More chocolate Tige More chocolate T� Amor Chocolati Tugati Obrigado.